Olá pra todo mundo que nos acompanha aqui no canal julianarrangel.news, eu sou o Kleber Fernandes, eu estou falando diretamente aqui do estádio do comercial Palma Cravaços, onde agora eu vou conversar com o corredor que vai disputar aqui no Ultimate Drift, que tem apenas 15 anos. Eu já entrevistei o Eduardo, que tem 17, de Santa Catarina, mas agora eu vou conversar com o Lucas, que tem apenas 15 anos. É isso mesmo, Lucas? Conta pra gente como que surgiu a sua paixão por carros. Cara, meu pai é apaixonado em carro, então desde os 3 anos ele me bota pra andar jet ski, pra andar nos carros. E com 7 anos eu comecei no kart e depois fui campeão brasileiro de kart em 2019 e em 2020 veio a paixão pro drift. Comecei a treinar no simulador e hoje eu tô aqui. E conta pra gente, você participou também da primeira edição aqui em Ribeirão Preto e agora tá na segunda. Como que foi a sua participação, a sua disputa na primeira edição aqui em Ribeirão Preto? A primeira edição foi ano passado, eu fiquei em terceiro lugar, até eu e o Dudu batalhamos e eu perdi pra ele na semifinal. E aí ele ficou em segundo, o Gustavo em primeiro e eu em terceiro. Mas foi bom e vamos pra cima de novo. Leva como aprendizado, né? E agora você tá aqui na segunda edição, aqui consecutiva em Ribeirão Preto. E como estão as expectativas? Tá maior do que a primeira, né? Com certeza, bem mais treinado, com um carro bem mais aprimorado. Então a expectativa tá boa e vamos pra cima. Danilo, que é a nossa produção, já fez imagens do carro. Eu quero que você também compartilhe um pouquinho dele, a expectativa também do carro pra esse ano. Fala um pouquinho do carro, o que você trouxe de novo pra gente esse ano. Essa é uma Mercedes-Benz CLK 320, ano 1998. Ela tá com um V8 de 900 cavalos. O carro, a minha antiga era V6 e aí aprimoramos. Agora temos kit ângulo, motor novo, tudo mais aprimorado nesse carro. Então a expectativa dela é muito boa. Então tem tudo pra dar certo, né? Com certeza, com certeza. Lucas, muito obrigado. É isso aí. Esse é o Lucas que vai participar aqui da disputa do Ultimate Griffith, que acontece dia 18 e 19 de novembro, a partir das 15 horas da tarde. E você pode garantir seus ingressos pelo site